Queridos, graça e paz, quem tá feliz com Jesus levanta a mão e dá um glória a Deus aí Quem tá feliz com Jesus levanta a mão e dá um aleluia aí meu irmão Tua voz me chama sobre as águas Um dia os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meu alma confiarei E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu Tua graça acorre os meus temores Tua forte mão Diga me guiará Me guiará Levante as mãos Diga se estou cercado pelo medo Cante, cante Se estou cercado pelo medo Diga tu és fiel Tu és fiel Nunca vais falhar Bota a força na voz e cante E ao teu nome Diga E ao teu nome clamarei Diga E além Além das ondas E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou Alguém canta isso? E tu és fiel E tu és fiel Levanta a tua mão e diga E tu és fiel Vamos a beber aqui E tu és fiel Levante as mãos Levante as mãos Levante as mãos Vamos Guia a mim Pra que em tudo Em ti confie Sobre as águas Eu caminho Por onde quer Que chames Leva a mim Mais com tudo Que eu já estive E minha fé Será mais firme Senhor Sobe o nível Da tua voz Aí canta Vamos Guia a mim Pra que em tudo Em ti confie Sobre as águas Eu Alguém pronto Pra viver o sobrenatural Aqui Tem alguém pronto Pra viver o sobrenatural Vamos Leva-me Mais com tudo Que eu já estive E a minha fé Será mais firme Senhor Vamos 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 Subir Vamos Oh Diga Tu és Santo Levanta tua mão Só do nível Dessa adoração Tem crente Tem crente Pentecostal Aqui Essa noite Eu só Vem na segunda Que vem Joga essa mão De fogo Lá em cima E diga Só Só Em ti Confiarei Em frente Eu irei Porque eu sei Que a vida Pentecostal E o dia voltará Do céu Pra nos Mudar Eu tô arrepiado Tem alguém com a vida aqui Joga a bola A morte Venceste O véu Tu rompeste E a tua Vazia Ah Se tivesse Quanta Crente Ligado O céu Te adora Vamos Pois Ressuscitaste Ele Levanta a mão Lá no terceiro Vai Canta És Invencível Inigualável E hoje Pra sempre Diga Tão Teu é o reino E acima de cor Levanta a mão Lá em cima Levanta a mão Lá em cima Levanta Levanta Teu nome É luz E as trevas Fugirão Não há Não há Outro nome Não há Com o teu poder Não há Não há Não há E adora E adora o nome Eu sou do tempo Bruno Eu lembro Que quando a gente Cantava Pessoas Eram curadas De câncer Eu lembro Desse tempo Eu lembro Do tempo Em que a duração Curava Eu lembro Adoração 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 Eu lembro De quando De quando Adoração Era uma Uma arma De guerra Tem alguém Não há Ah não Não Diga Esse ano É o ano Da tua vida Fala para ele Se prepara Para viver Um ano De aceleração De Deus Fala para ele Você vai viver Em um ano Só O que você Não viveu Nos últimos Três anos Da sua vida Fala Ah tem crente Ligado aqui Para dar glória Aqui eu estou Sozinho Então levanta Essa mão De unha Feita lá Em cima Meu irmão Enche Esse pulmão Aí meu Ah Luca Meu pulmão Já não está Dos melhores Usa ele Da melhor forma Agora Agora para adorar a Deus Levanta a mão Lá em cima Levanta a mão Lá em cima E canta Vem me visitar Vem me visitar Hoje aqui Mas canta de verdade Canta de verdade Eu quero conhecer Mais de ti Canta Espírito Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Santo Canta isso Com pressão Espírito Vem Espírito Vem Espírito Santo Diga aí Eu quero beber algo novo Canta Eu quero beber Diga Faz meu coração Faz meu coração Arter de novo Fazendo Canta 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 Mas canta com força Eu quero viver Eita Diga Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar Hoje aqui Diga Eu quero conhecer Mais de ti Diga Espírito Espírito Diga Espírito Espírito Vem Espírito Santo Canta isso Canta Canta Espírito vem, Espírito vem, Espírito diga Espírito vem vamos, Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito, não jogue essa bolada, o terceiro é daicante eu quero viver eu quero viver e faz meu coração faz meu coração arder de novo fazendo fazendo todo medo desaparecer trazendo sobre mim uma mãe crescer eu quero viver o novo guitarrista da banda, vai na Zé, vai no lugar meu filho Joga a mão lá em cima e vamos na pressão não desce o nível não, João vai, Santo Espírito desce como fogo incendeia diga Santo Espírito Santo Espírito desce como fogo vai, Maurício incendeia troca então lá Jesus o Messias aguardado ele vem me ai, ai, ai só quem tá esperando ele levanta a mão Jesus o Messias o Messias aguardado pelo amor de Deus pelo amor de Deus meu filho joga essa bola no alto e vem comigo em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua não fica demais mas a igreja vai, João vai, João Bateira Mas a igreja Mas a igreja Mas a igreja Eu juro, eu acabei aqui, acabei, chega, chega Adeus, seja a glória Adeus, seja a glória Adeus, seja a glória Pelas bênçãos Segui Com seu sangue Ai, ai, ai Lavou-me Seu poder Adeus Adeus Seja a glória Seja a palma Levanta a mão Seja a palma Levanta a mão Para sempre Para sempre Para sempre Amém 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 Amém